Você, vamos falar sério aqui, você recusa se relacionar com alguns tipos de pessoas alegando que é questão de gosto? Mas você realmente acredita que essa questão de gosto não é reflexo e influência do seu racismo, da sua transfobia, da sua gordofobia, que estrutura inclusive essa sociedade? É, caridão, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é sério, que tem a ver com todo mundo. Então senta, que a chapa vai ficar quente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Fora do Padrão. Eu sou Felipe Ferreira e antes da gente começar a falar sobre esse tema, você já ativou o sininho aqui? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Porque é muito importante, porque nos ajuda sim, claro, a manter esse canal maravilhoso, colorido e brilhante. Mas também ajuda você a ficar por dentro de vários outros programas que acontecem aqui no Filma TV, tá? Então, já fez isso? Ai, por favor, aproveita e dá um like, já que você já está aqui nessa aba aqui, já dá logo um like que eu sei que você vai gostar sobre esse assunto. Então, se você, como eu, também é uma pessoa que adora ficar nos aplicativos de apegação, não vou falar apegação não, aplicativos de relacionamento, você com certeza, você já viu, com certeza, essas descrições nos perfis assim, tipo, Fulano de tal, papá, não curto afeminados. Outro, não curto gordos. Outro, não curto homens peludos. Enfim, tem vários outros não curto, não venha. Se for tal, nem procure. Se for assim, nem manda mensagem. Você já viu isso, né? E às vezes, nem precisa ser tão explícito assim, porque tem alguns aplicativos que tem um filtrozinho que você pode colocar as opções que você quer, né? O que você procura. Tipo, homens altos, homens fortes, homens negros, homens brancos, atleta, pausão, não sei o que lá. Enfim, tem filtro que já facilita esse rolê. Mas acontece que essa dinâmica toda, ela está, na verdade, escondendo e ocultando uma coisa que a gente precisa muito falar atualmente, que é a homofobia, a gordofobia, fora as outras fobias, racismo que existem, que estão sendo expressados através desses falsos gostos, entendeu? Pensa aqui comigo. Você nunca reparou que o seu gosto apenas por homens brancos? Você nunca se questionou que essa sua aversão por corpos gordos? Você nunca, assim, parou pra refletir numa madrugada antes de dormir que essa sua repulsa com pessoas afeminadas não é preconceito? Vamos falar sobre o que é o gosto. Gosto, gosto, gosto. O gosto, na verdade, ele é uma mistura das nossas próprias opiniões e também afinidades instintivas que a gente acabou aprendendo na nossa infância. E também os comportamentos que a gente imita sem a gente perceber. E o mundo, à nossa volta, porque a gente não vive numa bolha, a gente vive no mundo, na sociedade, ele é preconceituoso. E baseado, partindo do princípio de que o sujeito é um produto do meio, então se a sociedade é preconceituosa, querido, temo de afirmar, mas você também é preconceituoso. Então, hoje a gente precisa, sim, parar, olhar pro espelho, ou, enfim, fazer uma meditação pra procurar perceber o porquê desse gosto. Por que que certos tipos de pessoas te atraem e outros tipos de pessoas te geram tanta repulsa. Sabe por quê? Vamos pensar aqui. Eu vou te mostrar o que eu tô falando é muito verdade. Na nossa criação, né, e nas mídias, o que mais, qual era o padrão que a gente via sempre em evidência? Sim, na televisão, no jornal, na internet, é o mesmo perfil de ator, atrizes e personalidades. Brancos, loiros, magros, esbeltos e bonitos. Você pega esse padrão, prolifera ela pra uma sociedade e coloca criancinhas fofinhas, lindinhas, para crescerem assistindo esse tipo de padrão. Queridão, o que que você espera que essas crianças vão desejar quando elas se tornarem adultas? Quem essas crianças vão procurar para se relacionar por pessoas que acabam atendendo a esses padrões? Você entende? É lógica, gente. E, por contrapartida, a Filipe, a gente também tem preto, temos, sim, pessoas pretas e de outros perfis, mas qual é a função delas nesse rolê todo? É empregada doméstica? É o porteiro? É o pedreiro? É o cara que faz o bandido? As coisas estão começando a mudar aos poucos agora, mas, ainda assim, a maioria dos personagens e de personalidades que a gente vê em evidência ainda segue o mesmo padrão. Ai, Filipe, então você quer dizer agora que eu não posso nem escolher quem eu quero levar para a minha cama? Querido, é um direito seu você querer garimpar o homem dos seus sonhos. Só abrindo aqui um parêntese que não existe o homem dos sonhos, tá? Isso é só coisa da Disney. Mas quando você deixa exposto essa sua preferência, esse seu gosto, você acaba deixando para as pessoas que elas não têm nem possibilidade, nem devem tentar se aproximar de você. porque além das pessoas nem tentarem se aproximar de você, você também acaba ficando limitado de conhecer outras pessoas. Isso que você está fazendo de distanciar essas pessoas é o mesmo que essa sociedade faz. Ela exclui essas pessoas que não se encaixam nesse padrão. Ou seja, a gente vê transporte público com assentos que não são adaptados para pessoas obesas. A gente vê o quê? Pessoas que são afeminadas tomando uma lampadada nas costas. Então, queridinho, sim, gosto se discute, tá? Procurar, a gente sabe que assim, procurar características no outro que te atraem é possível, faz parte do jogo, né? Mas, a gente precisa também colocar no meio desse frenese todo a educação em bom senso com as pessoas. Porque com quem você está se relacionando não é um pedaço de carne, é um ser humano que tem sentimentos assim como você. Então, você banir é isso mesmo, banir alguém que não se encaixa nessas suas preferências pode estar, querido, sim, te impedindo de conhecer uma pessoa que pode te fazer mega feliz. Apesar de que ninguém pode fazer outro feliz, tá? Como eu falei aqui, o mundo, ele nos molda e nos ajuda a ser quem somos. A gente não cresce no vácuo, tipo assim, buraco negro, não, querido. A gente nasceu numa sociedade. Então, nossos gostos, eles surgem dentro dessa sociedade que é preconceituosa. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais estar atento e estar, sim, naquela famosa jornada que é a desconstrução. Que é o caminho que a gente tem que seguir, não é mesmo? Que a única forma da gente conseguir superar essas interferências preconceituosas que sofremos na nossa vida e que vamos continuar a sofrer porque a gente, né, acaba dialogando com o mundo, a gente interage com pessoas, a gente interage com mídias, a gente precisa, sim, seguir esse caminho da desconstrução, do indagamento, da discussão com a gente mesmo. Porque aí, querido, a gente consegue, sim, se tornar uma pessoa melhor e também ajudar a sociedade a se tornar um lugar melhor para todas as pessoas. Tá bom? Bom, essa foi uma conversinha muito básica, muito light, com algumas porradinhas, mas foram necessárias, tá? Espero que você tenha gostado. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima pauta. Eu espero que seja um pouco mais leve, porque essa foi pesada. Ah, mas vocês gostam. Tchau, até a próxima. Tchau,